A frase é bem clichê, mas faz todo sentido. A união faz a força. E um grupo de empresários vem provando que juntos fica bem mais fácil superar essa crise que o país vem passando. A ideia é que eles se reúnam uma vez por semana, troquem experiências e discutam soluções para que possam melhorar os negócios. Olha só. Vanessa é médica do esporte e também dona de uma clínica de estética. Com a crise econômica do país, ela sentiu uma queda no movimento. Realmente a crise abalou não só a parte médica, mas principalmente a parte estética. E tivemos que ter alguns recursos para conseguir driblar essa crise. Diante do cenário ruim, ela investiu em publicidade, no tratamento diferenciado aos clientes e resolveu participar de um grupo de empresários para encontrar soluções e driblar a crise. Logo que eu entrei no BNI, comecei a participar das reuniões e comecei a mostrar do que se trata a nutrologia, a medicina do esporte. Então, eles mesmos foram trazendo pacientes para a clínica e é uma troca. Além de passar a sua credibilidade, você consegue enxergar também a credibilidade da empresa do colega. É bem legal isso. Assim como ela, outros empresários de Santos também apostaram nessa troca de ideias e experiência. Só através das referências internas, a gente gerou um milhão e meio de reais para os membros que compõem aqui o grupo. E hoje, a gente encerra esse terceiro trimestre com dois milhões e seiscentos mil reais. Então, essa crescente traduz a eficiência da metodologia. Flávio já participa há três anos e conseguiu, com o conhecimento de outros empresários, aumentar a cartela de clientes. Tem, assim, trazido em termos de lucratividade algo bem representativo para a empresa também. Não somente algo que seja uma troca de negócios fria. Realmente traz negócios de fato. Então, é muito legal.